Fala pessoal, estou aqui com mais um vídeo, hoje eu vim falar sobre o LED RGB O LED RGB, o que eu vim falar é sobre esse LED aqui LED que eu acabei instalando aqui na minha CBR250 Eu resolvi fazer esse vídeo a pedido de um inscrito Que entrou em contato comigo me perguntando a respeito desse LED RGB Quais seriam as funções e se realmente compensa comprar esse LED Se realmente é bom, qual é o tamanho dele Como vocês tinham vendo aqui esse LED RGB Ele é um LED que possui um silicone Ele possui aqui três cores E através dessas três cores Ela forma aí as cores que fazem as combinações Adequadas aí, que é o amarelo, o laranja, o verde, o azul E roxo e assim por diante Eu vou ligar aqui a CBR Olha bem nesse vocês conseguem ver aqui no vídeo Que a cor do LED este é azul Para mim fazer essa alteração Eu vou apagar aqui o DRL É a luz diurna Então ela tem essas funções aí Eu utilizo mais azul para combinar com esse demo aqui na cor azul E combina com esses LEDs RGB As funções desse LED Ele tem aqui na cor vermelha Fica dessa forma aí O verde E o azul Quando você muda para o laranja Você já vê que fica uma cor meio avermelhada Com amarelo, verde E aqui você diminui a intensidade da luz E aqui você aumenta A outra função é essa Você pode desligar Pode ligar Tem uma função aqui Que ela faz a mudança sozinha E tem o estrobo Essas são as funções Tem essa função aí Que ela É o estrobo mudando de cor Aqui nos LEDs Já dá para vocês verem melhor Aí eu posso mudar também Se eu quiser eu posso deixar individual Aqui eu quero azul E posso colocar um amarelo Posso mudar de luz Esse vídeo é mais um vídeo básico mesmo Que Eu resolvi fazer Para tirar essas dúvidas Esse controle aqui É o controle que vem junto Do LED Você encontra ele marcado livre Vou deixar aí no link É o link aí na descrição do vídeo Para vocês adquirirem aí no mercado livre E o vídeo é isso pessoal Mas para mostrar mesmo a vocês aí A função do LED RGB Através de um controle remoto Tchau 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 Tchau